Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 20 de março. Olha, o governo vai acelerar e reforçar a fiscalização nos 21 frigoríficos citados na operação carne fraca da Polícia Federal. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente sobre esse assunto. Oi, JP, bom dia para você. Oi, Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. É isso mesmo, o final de semana foi de desdobramentos com relação às investigações da operação carne fraca da Polícia Federal, que suspendeu três unidades de produção animal, portanto, suspendeu três frigoríficos aqui no Brasil nessa operação que foi deflagrada na última sexta-feira. Hoje, inclusive, como mais um desdobramento, foram publicadas no Diário Oficial da União portarias do Ministério da Agricultura, determinando a exoneração dos superintendentes de Agricultura do Ministério da Agricultura nos estados do Paraná e de Goiás e também determinando a dispensa de uma série de servidores de funções comissionadas do Ministério da Agricultura nos estados. Ontem, então, para falar um pouco desse dia de ontem, o presidente Michel Temer teve uma série de reuniões para tratar desse assunto. O governo vem tratando esse assunto com prioridade. Ontem, portanto, o presidente Temer se reuniu com ministros de Estado, outras autoridades de governo. Ele também se reuniu com representantes do agronegócio, associações do setor e recebeu ainda, aqui no Palácio do Planalto, 33 embaixadores de países que compram a carne brasileira. Portanto, 33 embaixadores de países que importam esses produtos do Brasil. Nesse encontro com os embaixadores, o presidente Michel Temer fez um balanço das ações que vêm sendo adotadas pelo governo. Ele garantiu aos embaixadores a qualidade da carne brasileira, dos produtos brasileiros, garantiu também o rigor das inspeções sanitárias que são realizadas nesses produtos aqui no Brasil. O presidente Michel Temer também determinou a criação de uma força-tarefa para acelerar as auditorias com relação aos frigoríficos, a esses 21 frigoríficos que foram citados nas investigações da Operação Carne Fraca. Vamos ver todos os detalhes com relação a esse dia de ontem, a esse final de semana, na reportagem que a TV NBR preparou. O assunto exigiu ação emergencial por parte do governo. No domingo, foram três reuniões que duraram quase quatro horas. Na última, com a presença de mais de 30 embaixadores de países importadores de carne, o presidente Michel Temer anunciou as medidas para tranquilizar a população brasileira e o mercado externo que consomem carne produzida no país. A primeira foi colocar os frigoríficos suspeitos em regime especial de fiscalização por uma força-tarefa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Três desses frigoríficos foram interditados pelo ministério. Outra foi a suspensão de fiscais que estão sendo investigados. O presidente Michel Temer reiterou que todas as plantas frigoríficas exportadoras permanecem abertas à inspeção dos países importadores. Nós queremos reiterar às vossas excelências, às missões estrangeiras, que todas as plantas exportadoras permanecem naturalmente abertas às inspeções dos países importadores e ao acompanhamento das atividades do Sistema Nacional de Controle, que é um dos mais respeitados do mundo. O presidente Michel Temer destacou também que as irregularidades são pontuais. Segundo ele, o país tem mais de 4.800 frigoríficos sujeitos à inspeção federal, mas os problemas foram detectados em 21. Nós queremos ressaltar, o objeto da apuração não é o sistema de defesa agropecuária brasileira, cujo rigor é reconhecido, mas alguns poucos desvios de conduta de alguns poucos funcionários em algumas poucas, pouquíssimas empresas. Segundo o ministro Blairo Maggi, nenhum país suspendeu a importação da carne brasileira devido às denúncias, mas a União Europeia e China pediram esclarecimentos. O ministro ressaltou as medidas adotadas nos frigoríficos suspeitos. Nós vamos checar os procedimentos, vamos olhar o inquérito que a Polícia Federal fez e ver quais são os pontos ali observados. E vamos então, a partir daí, fazer uma retrospectiva dentro do processo. O outro é saber se os produtos que estão lá nesse momento sendo produzidos, em toda a sua cadeia dentro dessa planta frigorífica, se ela está efetivamente recebendo as fiscalizações necessárias. Os representantes do agronegócio que participaram da reunião, especialmente da produção de proteína animal, defenderam rigor na punição dos envolvidos nas irregularidades e tranquilizaram a população brasileira e os importadores sobre o consumo dos produtos. A proteína animal do Brasil é consumida nos países todos, fiscalizada, investigada, analisada, cumprindo todas as regras da segurança alimentar. E olha, depois da reunião no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer levou os embaixadores para um jantar em uma churrascaria de Brasília na noite deste domingo. Além de diplomatas, participaram do jantar representantes comerciais dos maiores importadores de carne brasileira, além de ministros. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. E hoje o presidente Michel Temer cumpre a agenda em São Paulo. Quem vai acompanhar tudo da capital paulista é o repórter José Luiz Filho, que conversa com a gente direto lá do local do evento. Oi, Zé, bom dia para você. Olá, Leandro, bom dia. O presidente Michel Temer participa logo mais, a partir das 10 horas da manhã aqui em São Paulo, da cerimônia de posse do Conselho Administrativo da ANCHAM, que é a Câmara Americana de Comércio. Criada há 98 anos, a ANCHAM Brasil está presente em 14 cidades do país e é considerada a maior Câmara Americana do comércio entre as 114 câmaras existentes fora dos Estados Unidos. E também a maior Câmara Setorial, a maior associação setorial, multissetorial brasileira, com 5 mil empresas, 85% delas nacionais. A cerimônia de hoje vai reunir 500 CEOs que são presidentes de empresas dos mais variados portes e segmentos. O presidente Michel Temer é o convidado de honra e vai fazer um discurso de saudação aos 39 novos conselheiros e também lembrar a importância da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Leandro, eu volto com você aí no Estúdio em Brasília. Então, ok, Zé, obrigado pelas suas informações. E começam hoje as inscrições para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil. O processo deve ser feito até sexta-feira pelo site do FIES. As instituições que oferecem vagas vão informar ao sistema informatizado do fundo os cursos que não terão formação de turma. Para este primeiro semestre, são oferecidas mais de 150 mil vagas em quase 1.600 instituições. E nós ficamos por aqui e voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti